Olá! No vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui um batizado, gente. Isso mesmo! Quer saber como você vai fazer essa delícia? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Lembrando a vocês que o churrasco de hoje, gente, é um churrasco... Não é aquele churrasco tradicional que a gente faz manjoca, que a gente faz creme de milho, que a gente faz maionese. É um batizado, na realidade. O batizado de hoje aqui, gente, é uma coisa mais familiar. Então, hoje o Toninho estará fazendo a carne, a linguiça e o frango. E eu estarei fazendo o arroz, o vinagrete e a farofa. Ela trouxe um pouquinho de batata aí para fazer para algumas pessoas que comem, em especial, essa salada. Então, muitos de vocês vão falar, mas é pouco. Não é que é pouco. Não é para todos os convidados. É para alguns convidados específicos. Então, você vai encontrar esse tipo de cliente. O cliente fala, Rosa, eu quero que você faça um montante disso, disso e disso. Mais um pouquinho desse outro prato. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de ocasião. No caso, essa minha cliente pediu para que eu fizesse um quilo de salada de batata, somente a batata, o frango e a cebola para determinados convidados. Então, você, estando diante dessa situação, vocês têm que estar abertos a seu cliente, tá? Você não pode chegar para o cliente e falar, não, mas você me contratou para fazer o churrasco, eu vou fazer o churrasco. Não, você tem que sempre estar aberto a outras formas de trabalho, certo? Bom, pessoal, aqui eu já estou fazendo a entrada, ó, patê de frango com torradinhas, olha aí. Agora é só levar para as mesas, né? E aí o pessoal vai começar a comer. Patê de frango com as torradinhas. Tenho aqui dois gomos de calabresa e 300 gramas de bacon para a farofa. Estou com um quilo de batata porque eu vou fazer uma salada de batata, cebola e frango, somente isso. Então, eu já vou pôr, já descasquei, tem três, seis, sete batatas, descasquei, vou cortar e pôr para cozinhar com sal. Depois do bacon bem fritinho, já colocamos a calabresa. Agora que eu já fritei o bacon e a calabresa, eu vou pôr o alho e a cebola. Uma cabeça de cebola bem grande e uns oito dentes de alho. Estou fazendo aqui meio quilo, tá, gente, de farofa. Vou deixar dar uma ruchada nessa cebola e nesse alho e aí eu vou colocar farinha. O Toninho achou que estava gravando e não estava. Nesse frango ele temperou com mostarda, orégano, sal grosso e limão, tá? Então foi esse tempero que ele fez aqui hoje. Olha aí, vai deixar marinando um pouco para daqui a pouco levar a churrasqueira. Nós estamos trabalhando hoje com o bifão. Esse bifão aqui é de fraldinha. Lembrando que eu vou fazer aquele esqueminha lá de jogar o bife, pôr um pouquinho de sal por cima, certo? Como o bife está fino aqui, eu estou colocando menos sal. Não estou colocando a mesma quantidade de sal que eu costumo colocar. Porque o bife está bem fininho. A fraldinha, isso é um bife mais fino. Gente, eu sei que vai ter gente que vai falar que não dá certo. Isso aqui dá super certo. O bife fica perfeito. É só você saber moderar no sal. Porque quando o bife é fino, você vai colocar um pouco menos. Quando o bife é... Você vai querer trabalhar com o bife mais grosso, você coloca mais sal. Bom, agora então que já fritou o bacon, a calabresa, a cebola e o alho, eu venho com meio quilo de farinha de mandioca. Eu gosto de usar essa farinha de mandioca aqui, ó, biju. A deusa não está me patrocinando. Mas se quiser, deusa, pode patrocinar eu, tá? Eu gosto muito, eu sempre falo para os meus clientes, comprar da deusa. Porque eu acho que é a melhor farinha de mandioca, tipo biju. É a da marca deusa, tá? Eu gosto muito. Aí aqui agora, ó, você dá uma... Mexida nela aqui, ó. Eu vou dar uma dica para você aqui também. Se você fez a farofa e quer ela um pouco mais úmida, como a minha cliente de hoje aqui quer, faz isso aqui, ó. Margarina, tá? Olha aí. E agora você vai dando uma mexida aqui, ó. Cheiro verde aqui também você pode pôr a gosto, tá? A seu gosto. Gente, a gente vai aprendendo com o tempo que cada cliente tem um gosto. Cada cliente quer que você faça de um jeito. Então, às vezes você vai ver o mesmo prato sendo feito de formas diferentes. Mas é porque que cada cliente quer de uma forma. Então você tem que se atentar ao gosto do cliente e não ao seu. Essa farofa, gente, olha, tá úmida, tá maravilhosa. Gente, coloquei aqui uma pitada de sal também, tá? E olha aí, ficou pronta a minha farofa. Olha que farofa. Maravilhosa. Olha o cheiro dessa farofa. É inacreditável. E olha, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu bife. Baixa aí, ó. Sua câmera. Vou tirar você. Aí, ó. Fica todo eles, ó. Um em cima do outro. Eu vou trançando eles. Punhadinho de sal. Trança, trança, trança. Dá super certo. Não fica salgado. Só pode ter que se atentar no sal, né, gente? Não põe muito sal. Mas você põe esfarelando um pouquinho. Joga no fundo da bacia e começa. Vai esfarelando um pouquinho, um pouquinho. Eu tenho um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Bom, pessoal. Esse é o início da churrasqueira, ó. Acabei de colocar a carne. O bife, que nem como que eu disse, você tem que dar uma batidinha nele. Dá uma batidinha nele pra cair o sal, tá? E coloca ele já na posição aqui. Pra não ficar aqueles pontinhos de sal desidratando a carne. Perfeito. Daqui a pouquinho começa aí um franguinho aqui pra gente. E uma linguiçinha. Então vamos dar continuidade ao nosso vinagrete. Vamos lá? Eu já estou aqui com o cheiro verde, né? O maço de cheiro verde. Já picadinho. Estou terminando de picar todos os tomates, tá? E já vou, gente, terminando o tomate. Eu já vou começar a picar a cebola. Piquei todo o tomate, a cebola, tá? Agora eu vou temperar. Eu vou pôr vinagre. A rosa quanto? Ah, com o seu gosto, gente. Aí, tempera aí a seu gosto, tá? Eu piquei meio quilo de tomate, três cebolas grandes. O óleo, porque aqui no caso hoje não tem azeite, vai ser óleo, tá? O sal. E o orégano. Gente, vou falar mais uma vez pra vocês. Vocês têm que aprender uma coisa. Você que quer começar a trabalhar com buffet, com eventos. O cliente é quem sempre dá a última palavra, tá? Você fala com o cliente, olha, isso é aquilo, é aquele outro que eu vou precisar. No caso aqui, como hoje é que é mão de obra. A última palavra sempre vai ser do seu cliente. Então, não adianta você falar, olha, preciso disso, disso, disso. Muitos clientes vão do gosto dele e do jeito que ele quer. Então, você tem que aprender a lidar com isso, certo? Eu refoguei o alho, tá? Coloquei aqui dois quilos de arroz, porque como é um churrasco estendido, dois quilos de arroz vai dar tranquilamente. Vou pôr aqui, gente, nesse arroz, uma colher bem cheia de margarina, tá? E sal, gente. Sal a gosto, tá? Água. Gente, vocês sempre me perguntam em litro. Gente, eu não trabalho com quantidade de litro. Eu coloco água aqui e coloco um dedo de água acima do arroz. Deixo ele aqui cozinhar, gente. A hora que ele tá quase pronto, eu venho aqui e vejo. Se precisar, eu dou aquela regadinha que toda dona de casa sabe fazer em casa no arroz. Se caso necessário for. Ficando pronto, eu faço a trouxinha e deixo até o horário de servir. Gente, ó. Então, aí, ó. O arroz ficou pronto, certo? Hoje aqui eu não vou fazer trouxinha porque ele é pouca, é quantidade, é pouca quantidade. A panela é uma panela de alumínio grossa, então eu só vou jogar um pano de prato e deixar abafadinha aqui até o horário de servir, tá bom? Espero muito que o vídeo de hoje, gente, tenha ajudado você de alguma forma. Se te ajudou, ajude a mim também. Deixa like, se você não é inscrito, corra se inscreva no canal. Ah, ativa o sininho pra todas as redes que estão postando vídeo novo, você ser notificado. Uma coisa muito, muito importante, me siga nas redes sociais, está aqui embaixo. Instagram, Facebook, corram pra lá. Que todas as redes que eu vou fazer festa ou vou postar algum vídeo aqui no canal, eu coloco alguns flashes pra vocês lá. Beijos, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.